Caiu, sentiu ali o Sobral, olha o Deverson, ih rapaz, deu o lençol, girou, protegeu, dominou, já encostou a marcação sobre o Deverson, ele é personagem, não adianta né, ele é um personagem. Mais um gol e também aquela música que ficou conhecida, Real Madrid a tua hora vai chegar. Aí o Deverson né, a sua história é ligada a história do Flamengo, queira ou não né, por conta daquele Flamengo de Palmeiras, a Libertadores.